E aí amante da tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Voltares e você está no canal G Tecnologia. E hoje nós iremos falar sobre o Huawei Honor V10. Honor, a submarca da Huawei, lançou no final de 2017 um dos aparelhos mais esperados, o Honor V10, que ganha o título de flagship da companhia e traz consigo tecnologias de ponta para encantar quem busca beleza, aliada ao poder. O Honor V10, apesar de tentar seguir o padrão atual de bodas mínimas, inclui um aspecto que deixou saudade em vários smartphones, o botão Home na parte frontal, abaixo da tela. Ele é pequeno, tentando economizar espaço, também servindo como um leitor de impressões digitais. Graças ao vidro curvo de 2.5D, a parte frontal do aparelho recebe um tratamento que se ajusta bem às mãos do usuário, superiorizando a ergonomia. Já o restante dos botões físicos estão concentrados apenas na lateral direita, onde há os dois controladores de volume e o power. Olhando para a parte de trás, por sua vez, encontra-se uma câmera dupla, separada de forma minimalista, nada de juntá-las com anéis, retângulos ou afins. Por fim, há um LED para o flash e o logo da própria companhia. Estas são as quatro opções de cores preto, azul, dourado e vermelho. Ele tem uma tela de 5.99 polegadas, uma resolução de 2160 x 1080p IPS LCD Full HD+. O peso é 172 gramas e tem uma espessura de 7,50 milímetros. O sistema é um Android 8.0 Oreo. Isso é muito bom porque ele já vem com o sistema mais mais atualizado para você usufruir do aparelho. O processador é um Kirin 970 octa-core que roda 2.36 GHz. O Uno V10 usa um processador de 8 núcleos, um coprocessador de movimento, sim, no mesmo padrão da Apple com os iPhones. A título de comparação, a Mali G72 MP12 é apenas ligeiramente inferior à encontrada na versão Exynos 8895 do Galaxy S8 e o Galaxy Note 8. Isso significa que o modelo chinês passará longe de decepcionar os usuários, tão exigente quanto for. Isso tudo a 10 nanômetros para economizar energia. A memória RAM é de 6 GB, um armazenamento de 64 GB, que não suporta cartão de memória. Essa versão que tá na GearBest não suporta cartão de memória, mas tem outra versão aí do Ono View que ele suporta cartão de memória, mas ele não está disponível na GearBest ainda. A bateria é de 3.750 mAh, uma bateria muito boa com relação aos celulares top de linha chineses. A câmera frontal é uma câmera de 13 megapixels e a câmera traseira é um estrondo, duas câmeras, sendo uma de 16 megapixels e outra de 20 megapixels, com abertura de 1.8. Essas câmeras são realmente excelentes. Quem teve a oportunidade de ter um produto aí da Ono, você percebe que realmente a câmera não parece ser câmera chinesa. Você daria tudo para falar que era uma câmera da Samsung ou da Apple, que tão boa que é essa câmera. Ela filma em 4K. Ela tem sensor de luz ambiente, sensor de gravidade, sensor de proximidade, sensor geomagnético, giroscópio, muitas coisas aí que vai te deixar satisfeito aí com relação a sensores. A linguagem, infelizmente, a opção que tem na GearBest atualmente é só de inglês e chinês, mas provavelmente aí você vai conseguir alterar a ROM futuramente para colocar ela na versão global, mas por enquanto só tem na inglês e chinês. O cabo é um cabo tipo C e tem saída para fone de ouvido. Isso é ótimo. Você tem um cabo tipo C e saída de fone de ouvido agrada praticamente todos os consumidores. Ele tem dual-chip, conexões aí de 4G, 3G, Bluetooth, GPS, Wi-Fi e tem leitor biométrico no botão Home, que é muito bom porque esse leitor biométrico ele age aí como se fosse aquele leitor biométrico do Moto G5, da Motorola novo aí que eles estão utilizando aí que você pode fazer gestos nele e economizar espaço aí dos botões de voltar Home e janelas multitarefas, você passar no dedo aí pelo sensor digital você pode fazer vários gestos. Além disso, o celular ele conta com vários gestos na tela também, você pode selecionar a foto que você quer fazer print, entre outras coisas muito interessantes que você precisa estar se aprofundando mais no Honor para poder saber todas as funcionalidades que você consegue fazer aí na tela dele. O que vem junto? Tem uma capa de proteção, um cabo carregador, um cabo de limitação e um removedor de chip. A minha opinião, esse celular é realmente um dos melhores celulares aí custo-benefício que estão na da GearBest junto com o OnePlus 5T e com o OnePlus 5. Então, se você quer um celular de tela infinita com bom custo-benefício que vai te trazer um processamento excelente com fotos excelentes, você pode ir sem dó nem piedade comprar o OnePlus 10, que ele é realmente muito bom e ele se compara tanto aí com o OnePlus 5T no preço também. O OnePlus 10 é um pouco mais barato, então se você quer um celular elegante, bonito e que vai te trazer aquilo que você precisa ter num telefone celular, o OnePlus 10 está aí para você. Eu vou estar deixando aí no link na descrição o site da GearBest para você estar adquirindo esse aparelho e você comprando por esse link, você vai estar ajudando o nosso canal de tecnologia a crescer e eu trazer mais conteúdo aqui para vocês. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, se não for inscrito, ative as notificações porque aqui tem vídeo toda segunda, quarta e sexta e todo mês está rolando sorteio aqui no canal para os inscritos, então não dê bobeira e participe dessa comunidade de tecnologia. Nos siga nas redes sociais, tenha juízo, até o próximo vídeo. Abraços!